Bom dia, web espectadores da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020. Estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas de hoje. Hoje nós vamos falar sobre assistência social. Na verdade nós vamos falar sobre o CRAS de Itajubá. E para isso nós temos aqui a coordenadora e assistente social Isabela Junqueira. Fica com a gente. Estamos no oferecimento da Eletel, que é a sua rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Pensou em TV digital, internet prepado, em parabólicas, falou com a Eletel. Dividindo tudo em 12 vezes, sem juros, para você fazer um orçamento bacana, escolher o melhor serviço que cabe aí para você, para sua família, para sua casa, né? Do seu jeitinho. Liga para cá ou manda sua mensagem que a Eletel faz o seu orçamento sem compromisso nenhum. Certo? O telefone é 99986-1444 ou 3622-4772. Ok? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o estúdio Ultravioleta. Bom dia, coordenadora do CRAS, Isabela Junqueira. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite da TV Itajubá, por estar no meu programa hoje. Imagina, o prazer é nosso. Que bom. E vai voltar agora, né? Já aprendeu o caminho? Já aprendeu? Não esquece mais, porque daí agora você fica freguesa. Tá certo. Daqui. Legal. Bom, nós sempre ouvimos muito falar de assistência social, né? E também, cada vez mais, a gente está ouvindo falar sobre o CRAS, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o CRAS daqui de Itajubá, ACPT. Vamos começar primeiro explicando o que é essa sigla? O CRAS quer dizer Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é um equipamento público, né? Onde é ofertado serviço de proteção social para as famílias. Existem aqui no município de Itajubá dois CRAS. O CRAS que eu coordeno é o CRAS da ACPT. Mas também existe o outro CRAS, que é o Luzia Silva Rieira, que é coordenado pelo Gilberto. Aquela graça de pessoa, que eu adoro. A gente já esteve aqui, né? Já esteve aqui com a gente também. Vou mandar um beijo para o Gilberto também, que aceitou de pronto também, da primeira vez estar aqui com a gente. E agora ainda mandou essa doçura de pessoa, que ela fala tão calminha assim. Ela faz o contraponto com a entrevistadora. Ah, parei. Ok. Bom, quando a gente fala de proteção social, a gente está falando exatamente de que? Bom, a proteção social, ela é a proteção do Estado para com as famílias, né? A política de assistência social, ela entende que para as famílias vulneráveis, principalmente, né? As famílias que necessitam de apoio para se organizar, primeiro elas têm que ter um apoio do Estado. Então o Estado, ele tem que oferecer serviços, condições, benefícios, né? Ações públicas mesmo, para que essa família tenha condições de proteger a si mesma, proteger os seus membros. E assim, sair dessa condição de vulnerabilidade social, de pobreza, de risco e de violações de direito. Então a proteção social, ela é uma rede de serviços e de benefícios também, ofertado para a população que dela necessita. Certo. E quem é essa população que se enquadra na proteção social? Bom... Por exemplo... Ah, se enquadra a família que achar necessidade de ser protegida de alguma forma. Existem as famílias que têm a vulnerabilidade material, né? Que é financeira, que estão desempregados, que a renda é suficiente. Mas também existem as vulnerabilidades que são emocionais, de conflitos, né? Existem famílias que às vezes têm renda, mas têm conflitos entre elas. E o trabalho de proteção social é fortalecer esses vínculos, não só entre os membros da família, mas também entre a família e a comunidade. Então são esses tipos de família. A legislação coloca que a assistência social é para quem dela necessitar, né? Então nós temos aí os públicos prioritários, que são crianças, idosos, mulheres, né? As minorias de uma forma geral e as pessoas que estão sem renda no momento, né? Que isso fragiliza bastante. Bastante. Mas a assistência social é de quem dela necessitar. Não tem aí uma regra, assim, que a pessoa não pode acessar o serviço de assistência social. Não é bem assim. Certo. E quais são esses serviços que o CRAS presta para essas pessoas? É grande, né? A lista. O principal serviço ofertado, não só pelo CRAS aqui de Itajubá, mas por todos os CRAS, é o PARF, que é o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família. Esse serviço engloba várias ações. Elas são atendimento, acolhida, acompanhamento, grupos, ações comunitárias nos territórios, palestras, acesso a benefícios eventuais e emergenciais no próprio CRAS e também encaminhamentos para a rede e para os benefícios federais, que daí é feito no Centro de Monitoramento, que é o Cadastro Único. Certo. Por exemplo, lá perto da minha casa tem o... é o CRAS? Será que tem ali na Boa Vista? É. É o CRAS? É o CRAS do Gilberto. Ah, tá. É o CRAS do Gilberto. É o CRAS do Gilberto. É o Luzia Silva Rier. Luzia Silva Rier. Isso. Atrás da igreja, né? Isso. Atrás da igreja, São José ali. É o CRAS. E aí, por exemplo, o meu filho fazia aula lá. Fazia uma aula de Kung Fu. É. Por exemplo. O Gilberto, eu acho, né? Não, acho que era de Kung Fu. Foi o ano passado isso. Era uma professora. A Miris. Acho que é isso. A Miris. Isso mesmo. E aí, por exemplo, esse é um dos serviços que o CRAS presta. Sim. Além do PAIF, né? Que é esse serviço de proteção e apoio integral à família. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vivo. Esse serviço é um serviço complementar ao trabalho social realizado no CRAS. Então, o que acontece? A gente acompanha ali uma família. E a gente vê que essa família tem idosos, tem crianças, até adultos mesmo. Mas o foco é mais para criança, adolescente e idosos, né? Que são os públicos prioritários desse serviço que você falou. Que é o serviço de convivência e fortalecimento de vivo. A gente vê que existem esses membros na família e a gente oferta esse serviço. Que é... Existem oficinas para esse serviço. Mas o principal intuito é estar próximo da família. Porque uma vez que a gente tem as oficinas ali, tem de dança, tem pintura e madeira, tem esse Kung Fu que você falou, tem o Tai Chi Chuan. Varia muito. Cada ano, cada época varia muito com a necessidade da população, o interesse também. Mas o nosso objetivo principal não é essa oficina. Não é a pessoa sair dali, uma experta em pintura e madeira, ou um atleta em Kung Fu. É se aproximar dos membros da família para a gente conseguir esse vínculo com a família. Para tirar muitas vezes a criança que poderia estar na rua, poderia estar envolvida em outras atividades. Nossa, isso é ótimo. Então, essa é a intenção. Hoje em dia, na verdade, a rua sempre foi um perigo. Infelizmente, a rua sempre foi. Nós sabemos disso. Mas hoje em dia, a gente tem outro vilão que é bom e é mocinho e é vilão, que é a tecnologia. É, também. Também, né? Então, às vezes, os responsáveis falam, ah, minha criança ou adolescente está aqui, fica o dia inteiro quietinho. É bom ele ficar aqui em casa porque eu estou vendo onde está, não está na rua. Mas hoje em dia também, isso aqui... É, mas aí vai faltar um pouco da convivência comunitária, né? E o serviço de convivência, o próprio nome fala, ele é para isso mesmo. E também a gente acaba identificando outras questões. Por exemplo, quando uma criança, um adolescente ou um idoso, ele faz parte desse serviço, a gente consegue identificar o dia que ele chega mais introvertido, triste, às vezes machucado. Um idoso também, quando chega com alguns sinais aí de, ah, tristeza mesmo, deprimido, entendeu? É uma forma, tipo, é uma alerta que a gente tem para trabalhar essa família, entendeu? Para fazer uma visita domiciliar, para entender o que está acontecendo, para fazer um encaminhamento para outros setores, né? Como setor de saúde, estratégia, saúde mental... É, isso que eu ia perguntar. Então, vocês têm outros profissionais, como psicólogos e outros profissionais? Nós temos, mas nós não fazemos terapia no CRAS. O CRAS tem assistentes sociais e psicólogos, são os técnicos do SUS. Eles fazem, eles desenvolvem o mesmo trabalho, que é esse trabalho que eu disse antes, que é o de atendimento, acolhida, acompanhamento, grupos, palestras, oficinas, ações comunitárias. São os mesmos, os mesmos, as mesmas tarefas, vamos dizer assim. Mas a gente encaminha, né? Por exemplo, assim, para você ter acesso ao psicólogo, é o setor de saúde que você encaminha. Ah, então lá não vai fazer um tratamento, não vai ser lá no CRAS. Não, no CRAS não, a gente encaminha. Ver a necessidade. Qualquer serviço de saúde. Para qualquer serviço, ah, que bacana. Para serviço de saúde. Psicologia é um serviço de saúde. Então o CRAS também tem essa função de entender aquela família, as necessidades daquela família. Sim, encaminhar. E encaminhar para o setor. Sim, inclusive quando uma família é atendida, acompanhada no CRAS, ela tem prioridade no serviço. Porque a gente emite um relatório, nós temos contato com as pessoas da rede, né? É um profissional que já viu ali e falou, ah, há algo para trabalhar aqui. É diferente de dar na minha cabeça e falar, eu acho que eu preciso disso. Não, é. Existe o fluxo da saúde, né? Que você passa pela estratégia, daí o médico vê se você precisa de um psicólogo, de um acompanhamento psiquiátrico, te encaminha daí para o setor de saúde mental. Existe esse fluxo. Acontece que quando a gente acompanha uma família, por exemplo, e a gente identifica que um adolescente daquela família teve tentativas de auto-extermínio, auto-mutilação. A gente não vai falar para essa mãe e ir lá na estratégia e passar por todo esse fluxo. A gente já está ali, a gente é profissional, né? Então a gente emite um relatório, né? Assinado, comparecer, e esse relatório já vai direto para a saúde mental. Ah, então diferente, por exemplo, de um PSF que a gente vai onde encaminha para outros, outros profissionais, tem um lado social também, de acompanhamento social, né? É muito mais próximo da família, né? Sim, a família é o nosso público central de acompanhamento. Tanto que na política de assistência social, o pilar é a matricialidade sócio-familiar, que é acompanhar a família. O nosso foco de trabalho é a família. Sim, e você pode falar? Porque a gente entende que, a gente entende não, né? A política de assistência social, ela vê a família como a primeira instituição de proteção social. O primeiro lugar onde você é, é protegida na família. Ou desprotegida também. Ou desprotegida, exato. Mas é na família, então o nosso foco de trabalho, de atenção, de estudo, é na família. Sim. Bom, o postinho, por exemplo, eu falo postinho porque a gente, é... Cada pessoa já está familiarizada com o postinho do seu bairro. Sim. Né? Então a gente já está acostumado com o médico dali, com os agentes dali, que inclusive vai na nossa casa, já é de casa. A minha gente chega, se não toma café, não pode nem sair. Ela chega, mas a condição de ir embora é tomar um cafezinho, pelo menos. A gente está cheia de trabalho. Eu tenho que ir, é que eles sofrem. Mas um cafezinho, não dá tempo, um suquinho. Então, esse calor, o suquinho vai bem. Então a gente fica próximo, né? Entra, está na casa da gente, faz parte ali. Às vezes você não pode ir marcar a consulta, alguém está impossibilitado. Essa pessoa está na sua casa, te ajudando a agendar. Te liga, ó, agendei, é tal dia. E às vezes até puxa o orelho, olha, agendei, você não veio. Tem isso também. Então, assim, esse carinho, esse cuidado é muito bacana. O Crass, ele tem ligação, por exemplo, com o postinho, com os PSFs? Total, e o postinho com a gente. Nós encaminhamos um para o outro casos semanalmente. Porque, como você disse, as acessas, elas estão ali no território. Conhece todo mundo, né? Sim. Então, eles identificam muitos casos pra gente. A estratégia, ela identifica bastante casos. A gente tem uma comunicação boa por e-mail, inclusive. Ah, é prático também? Às vezes até o WhatsApp, dependendo do caso. Manda ali um WhatsApp, conhece tal família de tal pessoa. Ou a gente olha lá no prontuário, se conhece, eles pedem pra gente dar uma atenção maior. Ou vice-versa, se a gente vai, faz uma visita domiciliar, acompanha o caso. Vê que tá precisando de uma atenção maior da estratégia. A gente comunica e a estratégia nos fala. Geralmente a estratégia já fez a visita. A estratégia, ela é muito competente no trabalho dela, né? Sempre que a gente precisa de um caso, com a estratégia, a gente não tem problema nenhum. Ah, que bacana. Já tá explanada ali. É um trabalho bem casadinho. Que bacana. Hoje em dia, dentro do CRAS, será que a gente consegue listar quais são exatamente os serviços? Vamos listar, porque é bastante, né? Temos. Aqui eu acho que o cartão aqui é de duas horas, mais ou menos, a gente pode listar. Não, tô brincando. Não, a gente consegue listar, sim. Nós temos no CRAS alguns benefícios. Além do atendimento mesmo, acompanhamento, que é feito pelos profissionais assistentes sociais ou psicólogos, Existem os atendimentos, que são aquelas famílias, aquelas pessoas que chegam no CRAS com uma situação pontual, uma situação que não necessita de um acompanhamento mais aprofundado, numa perspectiva de totalidade. Essas pessoas, elas são atendidas no CRAS, elas podem ir às vezes toda semana, né? Podem retirar um benefício, ser encaminhadas para alguns setores. E existem as famílias acompanhadas pelos CRAS. As famílias que são acompanhadas, hoje, se eu não me engano, a gente tem em torno de 400 famílias em acompanhamento no CRAS. E temos cinco profissionais de nível superior que acompanham essas famílias. Três assistentes sociais e duas psicólogos. O serviço de acompanhamento, ele já requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Tem visita domiciliar, tem atendimentos particularizados, tem inclusão em atendimentos em grupos, quando a demanda é semelhante, né? Tem encaminhamentos para o serviço de convivência e tem também os benefícios eventuais que são ofertados dentro do CRAS. Hoje em dia, nós contamos aqui no município de Itajubá. Com foto 3x4, segunda via de RG, primeira via de CPMF, aluguel social para as famílias que precisam se organizar durante o tempo, não tem condições de moradia. Como que funciona o aluguel social? Tá, e só terminar aqui. O aluguel social, além de ser para as famílias que precisam se organizar, né? Referente a moradia, também para as famílias que recebem o laudo da defesa civil, que são as famílias que estão em situação de risco mesmo, risco de moradia, risco de acabamento, ou enchente, ou coisas desse tipo. O aluguel social funciona da seguinte maneira. A família, ela entra com o pedido ou o técnico que está acompanhando a família, vê a necessidade da família se mudar daquele local que ela está residindo para poder se organizar de alguma forma. Às vezes financeiramente, né? Que daí a prefeitura paga durante seis meses, é de três a seis meses um aluguel para essa pessoa. E essa família consegue se reorganizar financeiramente, né? Às vezes está com água, luz atrasada, entendeu? Às vezes está com algum problema que precisa arrumar na casa, algum telhado, alguma trinca. E às vezes, isso é o caso que vem da defesa civil mesmo. Que daí a casa, tipo, está em risco. Está em risco. E aí, calamidade. Isso é uma coisa super bacana. Eu não sabia que tinha. Esse benefício é o benefício novo. Ah, é novo? Eu acho que deve ter dois anos. Olha, nossa, é muito... É um benefício novo. Nossa, e é muito bacana. Realmente, a gente vê... É muito importante. A gente vê a diferença na vida das famílias. Que é isso que eu te disse. As famílias, elas precisam dessa proteção do Estado para se organizar. Não todas, mas algumas. Sim. E essas que precisam dessa proteção do Estado, essa ação do Estado, ela é crucial na vida das suas famílias. Tem famílias que se reorganizam mesmo através desses benefícios. Olha que interessante. Não só o aluguel social, né? Nós temos também o benefício de cesta básica, que é um benefício emergencial, né? Nós não conseguimos cobrir toda a cidade de Itajubá, mas porque é um benefício emergencial mesmo. Não é um benefício que nem um Bolsa Família. Então, ali no CRAS é mais uma coisa emergencial? Não, existem benefícios eventuais que tem alguns emergenciais. No caso, a cesta básica e o aluguel social. Ah, sim. Entendi. Sim. O aluguel e a cesta... Mas o atendimento é contínuo. O acompanhamento, que é o principal trabalho do CRAS, é o acompanhamento, né? Eu costumo brincar. Se o CRAS fosse só entregar a cesta básica, podia ser um supermercado. Uma distribuidora já resolvia. Não é só isso. O nosso principal trabalho é fortalecer essa função protetiva da família. É o que a gente fala. Tudo precisa daquela estrutura, né? Exatamente. Não adianta a gente ir lá em cima. Fortalecer esse vínculo. Não só com a família, mas com a comunidade também. Exato. A comunidade, ela é muito importante para as famílias. Se você vê em barras, territórios, que a comunidade é unida, as famílias, elas são menos vulneráveis. Com certeza. Com certeza. E às vezes a gente fala, a gente ouve muitos ataques, né? Principalmente quando a gente fala de causas sociais. Eu imagino que vocês, principalmente, ouvem muitos ataques. Que as pessoas falam muito. Ah, mas você vai dar, por exemplo, o caso da cesta social e do aluguel social. Poxa, mas eu trabalho pra caramba pra pagar meu aluguel. A pessoa vai lá, vai, de repente, ter esse aluguel pago por seis meses. Ah, eu trabalho pra comprar minha comida, mas a pessoa ganha essa cesta básica, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender mesmo a... Essa condição profetiva do estado. Exatamente. E tem que ter. Você imagina, é isso que, em off, eu acho que até agora a Isabela falou aqui pra gente, que a gente precisa... Na verdade, é a dignidade, né? Que muitas vezes... A gente precisa de dignidade pra viver, né? Não adianta... A gente consegue tudo isso, nós aqui. Conseguimos tudo isso que a gente trabalha pra conquistar e consegue conquistar. Porque a gente chega em casa, poxa, não precisa ser uma mansão, mas você chega à sua casa, é seu lar, é seu reduto. Às vezes eu tô tão cansada, né? Tão cansada e vindo pra rua, assim... E, de repente, eu falo assim, gente, eu não tô aguentando o som da rua e de tudo mais. Quero chegar em casa. Aí eu me tranco aqui, esqueço os bibis, os fonfons todos e vou pra casa. Na hora que chega em casa, é o seu conforto. Tá lá a sua família, de repente, seu marido que também chegou do trabalho. Seu filho que tem uma escola, os materiais certinhos pra poder estudar. É tão... Isso renova, gente, né? Isso que dá força pra no outro dia você ir trabalhar de novo, você enfrentar sua vida novamente, né? Você chamar seu filho pra comer, você ter o que comer. Ter o alimento. Né? Ter o alimento na sua mesa. Isso é a base. Aí depois... Ter uma mesa. Olha, é bem lá embaixo a situação, né? O negócio pega lá embaixo. Então, assim, essa dignidade, né? Pra gente sair à conquista dos nossos sonhos que a gente almeja. Ai, eu quero ser médico. Eu não quero ser médico. Eu quero ser um padeiro. Ai, eu quero fazer tal coisa. Ai, eu quero me planejar pra viajar em janeiro. Né? Então, tudo isso que a gente almeja pra gente a mais do que o nosso básico, a gente precisa desse básico pra que tudo isso aconteça. Então, é muito importante a ajuda, principalmente do CRAS, do governo, dos assistentes sociais, né? Fazer essa, como eu posso dizer? Fazer esse trabalho. Fazer esse serviço com essa família. Ela necessita naquele momento. E o mais interessante aqui é essa palavra emergencial, né? Eu acho que é isso que as pessoas também têm que entender, porque acho que pro resto da vida a pessoa vai ficar lá recebendo cesta básica, recebendo o aluguel. E também todo mundo quer. Eu também gostaria, mas não é essa a ideia. E os casos são avaliados, né? Eles são acompanhados por profissionais. Eles não são... Esses benefícios, né? Eles não são liberados sem nenhum acompanhamento, sem nenhum trabalho mesmo, entendeu? Sim. Não é assim, é torto e direito, pra quem a gente quer, entendeu? Até porque a gente não tem muitos benefícios, né? A gente não tem... É limitado, né? O recurso municipal é limitado. Então, não tem como a gente dar aluguel pra todo mundo. E nem atinge todo mundo que precisa, né? Então, assim, existe. Pessoal às vezes fala, ai, tá falando mentir. Existe, existem pessoas que mentem. Como existe em qualquer situação. Em qualquer área, em qualquer situação, realmente. Em qualquer nível social, existe, né? Só que não é a maioria. A maioria que tá ali é porque ela precisa mesmo. Porque não é fácil você chegar no equipamento de assistência social, você falar da sua vulnerabilidade, falar que você não tem comida em casa, entendeu? É se esforço totalmente, né? Você e a sua família, né? Exato. E fazer os cadastros, tirar os documentos, seguir as orientações, né? Porque, assim, é um serviço de contrapartida, né? A gente não consegue sozinho fazer pela família, né? A gente vai até um certo ponto, depois a família, ela vai até um certo ponto. Então, é um trabalho em conjunto mesmo, né? Estado e família. Então, não é fácil. Não é fácil pra família, que nem às vezes algumas pessoas podem considerar. É, se as pessoas acham... Mas esse ativo, não, imagina... É difícil, é difícil. É um trabalho árduo, um trabalho frustrante, às vezes. A gente se depara com realidades muito difíceis, né? E às vezes... Você tem que estar muito bem preparado, até psicologicamente, não. Não tem nem respaldo pra poder trabalhar com aquela família, dependendo da situação. Como assim? A família não aceita? Não, às vezes não é uma cesta básica que vai resolver o problema dela. Não é um benefício que a gente tem. Às vezes, a gente tem que estruturar uma rede inteira pra começar a trabalhar uma família. Família, às vezes, que tem problemas com pessoas deficientes, com transtornos mentais, e ainda tem o agravante de estar morando num território vulnerável, né? De ter essa questão intergeracional da pobreza, porque a pobreza não chegou agora. A mãe foi pobre, o pai foi pobre, os avôs, o avô... Então, é... É um trabalho difícil. Então, não é um trabalho que você chega lá e... Com um benefício, com uma escuta... E tudo já melhora no pleno, né? Não, é um trabalho muito longo, extenso, completo. E vocês, né? Eu tô aqui ouvindo. E eu falei, é, é... Porque, às vezes, é claro que... Essas famílias necessitam, e a gente sempre olha, né? E é pra isso que vocês estão lá, né? Mas tem o outro lado também. Eu queria conversar um pouquinho. Eu tô ouvindo aqui, eu falei... Gente, não é... É difícil. É, porque... É, porque eu imagino, assim... Pessoa que não se importa, porque existem as pessoas que não se importam, né? Não conseguem olhar pro lado, pros... Né? Só tá olhando pra baixo, pro próprio umbigo. Então, há pessoas que não se importam. É fácil. Você passa por uma família, você passa por uma pessoa, você ouve uma situação, e aquilo não te atinge, não te afeta. Certo? Certo. Ok. Então, pra essa pessoa que tá insensível a essa situação, ok. Mas tem as pessoas que aquilo atinge de alguma forma, né? Então, eu acho que vocês trabalham... Às vezes, a gente olha aqui, como a gente não é o nosso trabalho, vamos dizer assim, a gente não convive todos os dias com isso, diretamente, a gente ouve nas redes sociais, a gente vê nas redes, a gente ouve uma história de alguém, né? E uma história, às vezes, aquilo já deixa a gente matutando o dia inteiro. Às vezes, você vai dormir e você fala, poxa, não é? A gente ouve alguma história que você fala, nossa, gente, e essa família? Como que vai fazer? Quem já nos perguntou isso, né? Como que elas vão fazer? Como é que vai sair? Nossa! Sabe? A gente fica preocupado com aquilo ali. Agora, eu imagino... Mas, às vezes, a gente até esquece. Passa no momento, a gente fica ali. E, às vezes, a gente até passa e tudo mais. Mas, o assistente social, por exemplo, é a pessoa que continua ali. Então, todos os dias, um caso diferente. Eu imagino várias situações, né? Então, é... É uma coisa que eu acho que não daria pra ver. Eu acho que... Você está entendendo? Tem muita... Ela chegou aqui e me perguntou assim, nossa, como que se todos os dias você vem aqui? Você não sente frio na barriga? Todos os dias, aqui, encarando a TV, a câmera e tudo mais. Então, pode ser que isso seja pra mim, né? É. Mas, eu acho que... É... Eu acho que é uma situação que, de repente, eu não saberia lidar. É. Porque... Não é fácil, né? Mas, eu acho que o primeiro desafio é não perder a sensibilidade mesmo. Porque, quando você vê todo dia situações desse tipo, você corre o risco de naturalizar. Naturalizar. Você corre o risco de perder essa sensibilidade, né? Eu acho que esse é o principal desafio pra quem trabalha nessa área. Pra, realmente, todo dia que você vê o caso, você se comover com esse caso. Porque, antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Se aquilo não te tocar, você pode fazer mais do mesmo. Você pode fazer só as suas requisições institucionais ali. Entendeu? Fica robótico, né? Exatamente. E as famílias, elas requerem posicionamento diferente, entendimento diferente. Por mais que o benefício que você vai liberar pra família seja sempre o mesmo, cada família tem a sua história. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que estar conectado mesmo com a história de vida, com a cultura, com o território que essa família está inserida, pra gente poder realizar um trabalho de excelência. E não um trabalho mecanizado, repetitivo, pontual. E é um desafio. E a gente se fortalece entre equipe. Eu posso dizer isso na minha equipe, pelo menos. A gente tem reunião duas vezes por semana, do meio-dia às duas, terça e quinta. Então, a gente não faz nenhum atendimento. A gente se reúne e discute esses casos. Então, a gente, nessa reunião, a gente compartilha dificuldades, né? De, às vezes, acessar uma família, alguma família seguir orientação, acessar a rede. E a gente também compartilha as nossas dificuldades também, as nossas frustrações, entendeu? Os nossos medos, que a gente também tem, né? A gente faz grupo com família e a gente não sabe o que vai sair daquele grupo. Às vezes, sai um tema que eu não estou preparada, né? Pra poder abordar, pra discutir. Eu tenho que ter ali uma maturidade pra poder encerrar esse tema, me preparar, retomar ele num próximo grupo. Pra não tratar o tema como superficial também, né? A família tá ali te confiando numa situação, né? Um conflito. Ou te confiar na vida. Na vida, né? Os filhos, às vezes. A gente não é fácil. Exatamente. Então, assim, a gente se fortalece entre a equipe e estudamos. Eu acho que o estudo sempre fortalece a gente. Começa a dar uma desanimada ali. Busca. A gente busca texto. A gente busca artigos. A gente lê livro em conjunto lá no CRAS. Porque daí dá força pra gente. A gente vê que não é o CRAS, a CPT. Não é Itajubá, né? É a nível regional, municipal, estadual. Às vezes até mundial. É, às vezes até mundial. E a gente consegue enxergar como que as outras... Os outros locais estão lidando com isso. Daí a gente tem mais ideias, mais esperança. E continua o trabalho. Até porque você tá falando da esperança e tudo mais. E realmente, muitas vezes, a gente quer ajudar, mas a mão vai até ali, né? Você tá vendo aquela necessidade demais, porém... E a gente tem que entender essa necessidade, né? Na literatura do serviço social em si, a gente estuda muito essa questão do assistente social não ser nem super-herói, né? Você não ter essa mentalidade de que você vai resolver o problema do mundo, que você vai salvar aquela família, né? Isso é uma visão messiânica da profissão, né? É uma visão que se você tiver, você vai ser infeliz, porque... Tá vendo? Isso não existe. Acho que seria esse o meu problema. Isso não existe, exato. Mas também a gente não pode ter aquela visão fatalista da profissão. As coisas são assim, não vão mudar, né? Vai existir sempre, não tem o que fazer. Porque também não é assim. O trabalho é muito com o pé no chão, né? Exato. Então a gente tem que tentar desvincular desses dois extremos, né? E conseguir um equilíbrio na profissão e fazer no nosso trabalho. E tendo a consciência que a gente tem um limite no nosso trabalho. E a gente pode fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Vocês têm um suporte psicológico? É, não. Assim? Não. Assim, né? Um curso oferecido pelo Estado, alguma coisa assim? Ah, nós temos as capacitações. Mas geralmente são focados nas famílias mesmo, no trabalho. Não é focado na gente, no profissional. Gente, que ajuda de ação. Sério. Eu nunca pensei. Ah, é. Acho que eu nunca pensei. Ó, que ajuda de ação. Não é de maldade, mas trabalhar. Você imaginou todos os dias. Não é fácil, por mais que você queira estar fazendo o seu trabalho. Mas um dos motivos, né? Do Conselho Regional de Serviço Social ter lutado pelas 30 horas semanais de trabalho é por isso. Porque você trabalha 40 horas de semana. Eram 40 horas? É. Hoje é 30, por lei. Ah, então já foi. Então aqui os assistentes sociais do município. Os psicólogos também trabalham por trás. A carga horária é de 6 horas. Tá vendo? É tão importante a gente conversar e conhecer. Algum respaldo nesse sentido. Mas a gente não tem, assim, nenhum respaldo psicológico. Mas eu acredito que nenhuma profissão tenha também, assim. Se você for ver, o pessoal que trabalha na estratégia também se depara com bastante situações. Médicos que trabalham em urgência, emergência, hospital também se deparam com situações difíceis, né? A busca, ela é individual. Nós não temos nenhum programa, assim, para poder trabalhar o psicológico da gente. Não é. Seria bom. Mas eu deveria ser. Não, seria bom, né? Seria bom. É. E acaba realmente sendo, na verdade, acaba realmente sendo uma busca individual mesmo. Eu fui fazer um trabalho aqui na faculdade de medicina. E aí, com a minha equipe de teatro, para falar com os alunos de último ano. E aí, eles estão começando um projeto, né? Mas é de iniciativa particular, realmente, da faculdade mesmo. Então, eles estão iniciando um projeto para trabalhar algumas situações dentro de hospitais, né? Essas situações mais extremas, né? De falecimento, né? De cuidados paliativos, de doenças terminais, né? Então, como lidar? Como dar uma notícia para uma família, né? Como não robotizar isso, né? De todo dia você está vendo quase que as mesmas coisas. Então, para você aquilo já é normal, mas para aquela família que está, vai receber essa notícia X. E aí, eu achei bem bacana, assim. Então, ela fez não só o teatro, a gente fez o teatro. Nossa, meu Deus. Assim, foi assim... Profissionalmente, para mim, como artista, foi super bacana que a gente consegue se colocar no lado da pessoa, na pele da pessoa. Como eu estou fazendo aqui com a Isabela, eu estou ouvindo ela falar. Ah, e aí eu estou me colocando no lugar. Tem hora que a gente tem que fazer isso, né? Colocar na... É, empatia, né? É, empatia. Colocar no lugar da pessoa, né? E aí, assim, a gente fez quatro skets, né? Skets são cenas curtinhas com vários temas diferentes, assim. E aí, a gente pôde... Uma hora eu pude ser médica, outra hora eu pude ser paciente, outra hora eu pude ser o parente do paciente. Então, a gente foi vivendo meio que na pele, assim, as situações, né? Vendo os desafios de cada uma. E foi super interessante. Então, eu acho que esse suporte é... Como a Isadora... A Isadora? A Isabela disse. Como a coordenadora Isabela disse. Realmente, eu acho que em várias profissões, esse suporte deveria existir. E se não existe, o buscar por ele é importante. É. Né? Sim. Com certeza. É importante. Bom, você... Eu te cortei um pouquinho, você ia falar do benefício Bolsa Família. Esse Bolsa Família que gera um trelelê danado. A gente estava falando de todas as ações do CRAS, né? Daí eu comecei a falar do aluguel social. Isso, a gente planou um pouquinho. Certo. Agora vão lembrar onde que eu falei. Mas é, a gente tem os benefícios, né? Eu falei que é da cesta básica, da RG, CPF, foto 3x4, do aluguel social. Cesta social? Cesta social? Cesta básica. Cesta básica. Cesta básica. É... Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. Deixa eu esquecer, depois eu retomo aqui. Tá. E tem os encaminhamentos que a gente faz para os serviços que não são liberados no CRAS. E sim na rede mesmo, né? Existe o Cadastro Único, que é o Cadastro Nacional, que as pessoas fazem para ter direito a acessar os serviços da assistência social. Esse cadastro faz lá ou faz outro? Faz outro setor. Que é o setor do Cadastro Único. Certo. E daí você pode... E daí você tem acesso aos benefícios do Governo Federal, que é Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, tarifa social, né? Que reduz, dá um desconto na sua conta de energia. É... Transporte Coletivo, né? Que é o transporte intermunicipal e interestadual, que é para idoso e para deficiente. É... O ID Jovem, que é aquela carteirinha para jovens que... Eles têm desconto em passagens de ônibus, em eventos culturais, teatro, cinema. É... Olha, esse eu não conhecia. É... Que interessante. É... Daí a gente encaminha, porque daí não é a gente que faz o setor de Cadastro Único. Mas as famílias que estão cadastradas no CRAS, podem... Vocês encaminham, se vendo a necessidade, vocês podem encaminhar para esse Cadastro Único, é isso? Exatamente. Não só as que estão cadastradas no CRAS. O Cadastro Único, ele é um cadastro que você faz para ter acesso aos benefícios sociais. Porque o Minha Casa Minha Vida, né? Quando tem os... As casinhas aí, os apartamentos, né? Sim. Aham. O Bolsa Família, tem o BPC também, que é um benefício assistencial, né? Mas que você retira no INSS, né? Ou todo o processo é feito no INSS, mas a gente caminha também. E é feito no Cadastro Único. E não precisa estar cadastrado no CRAS. Porque, na verdade, não existe um cadastro no CRAS. Existe o Cadastro Único, que é geral, e existem as famílias que são acompanhadas e atendidas no CRAS. E essas famílias, elas têm um prontuário. Não é um cadastro, não é? Entendi. Se for claro. Acho que sim. Acho que sim. As famílias que já estão cadastradas no CRAS, são as famílias que vocês prestam esse serviço de acompanhamento. Sim. E atendimento. E aí, também, vocês têm atendimento. Então, vocês também podem orientá-los, vendo essa necessidade, vocês orientam a... Sim, encaminhando elas para a rede. Caminha para a rede. Tanto para a rede sócio-assistencial, que é essa rede dentro da política de assistência, quanto para a intersetorial, que é saúde, educação, cine, por exemplo, né? Que é de trabalho. Um caminho para os outros setores. Sim. Que a gente tem conhecimento. Fala para mim. Eu fui andar com a minha tia. Eu sou mineira, é boa dos causas. Os causas é aqui. Todo programa eu tenho um causas. Acho que eu vou abrir aqui um programa de causas da Drica. Ou alguma coisa do jeito. Mas eu fui... A gente ouve muito falar. Por isso que, muitas vezes, a gente não entende várias coisas, né? Então, tem coisas que a gente só ouve, né? E esse... Como é que chama aquela brincadeira? O meu esquinha passando no ouvidinho? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Não é? Exatamente. Exatamente. A gente fica nesse telefone sem fio. E a gente não tem o conhecimento. A gente ouve. Aí replica o que ouviu. E muitas vezes nem é aquilo. Como diz minha avó, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, vira essa confusão, né? Mas eu andando com a minha tia. Que ela precisou de alguns serviços dentro disso. Eu fui descobrindo, assim. Primeiro, várias coisas que eu ouvia, que eu não sabia. Algum que eu fiquei sabendo de telefone sem fio. E, enfim. Então, o que eu ouvi de Crass, de Créias. Eu falei assim, meu Deus. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Não, esse você vai ver no Crass. Não sei o que. Aí eu ia lá no Crass. Olha, esse é do Créias. Esse é do Crass. Não pode resolver tudo num só. Se eu não posso vir aqui resolver tudo num só, por favor. Mas não pode. Vamos dizer os porquês. Vamos mostrar a diferença dos dois. A política de assistência social, ela é organizada em níveis de complexidade. O Crass, ela é da proteção social básica. É um equipamento que o Crass, o Centro Municipal de Convivência, onde o seu filho fazia aulas. Isso, meu filho. É, o Centro Municipal de Convivência, o Cadastro Único. Eles fazem parte da proteção social básica, que é um setor de prevenção e proteção. Nós atuamos antes de violações serem ocorridas com as famílias. Certo. No fortalecimento mesmo, dos índios familiares e comunitários. Depois tem a proteção social especial. Essa proteção social especial, ela é dividida em duas complexidades. A média e a alta complexidade. A média complexidade é o CREAS. O CREAS atua em situações de fragilidade de vínculo familiar. De risco social e de violência social. A alta complexidade é quando os vínculos já não existem mais. Os vínculos foram rompidos. Então, um exemplo de causos, para ficar mais fácil. Isso, eu já ia pedir exatamente isso. Eu mostro dos exemplos. Exatamente. Uma família, por exemplo, que... O idoso está em isolamento. O idoso não tem saído muito de casa. A estratégia de saúde da família identifica que ele está lá sempre sozinho. E que a família não dá tanta atenção e tudo mais. Ela manda o caso para o CREAS. O CREAS conversa com os filhos. Vê a possibilidade desse idoso participar de um serviço de convivência. Ter mais interação com outros idosos. Uma convivência ali comunitária, familiar. Identifica daqueles filhos ali. Quem é o que cuida do idoso. Se esses cuidados são divididos. Se não são. Se esse idoso tem alguma interação com netos. Com outras idades. Veja. Aquele idoso estava ali em casa. Em isolamento e tal. Mas existe todo um trabalho que dá para ser realizado. Para que esse idoso não fique nesse isolamento. Esse trabalho é realizado pelo CREAS. Agora. Você chega numa casa. O idoso está em maus tratos. Ele está sem alimentação. Ele está sujo. Ele é acamado. E o cuidador não fica lá o dia todo. Ou não cuida. Ou o cuidador, às vezes, é um dependente químico. Ou é alguém que está ali mais para aproveitar mesmo da situação. Não cuida devidamente. Esse idoso está em violência. Ele está em risco. Daí quem cuida desse caso é o CREAS. Faz todo um trabalho para que esse idoso tenha os seus direitos. Os seus cuidados estabelecidos. Uma vez que cuidou, recuperou. O cuidador entendeu. Ou se não, deu as orientações. A estratégia sabe. Comunica com a gente. Deu certo ali, vai para o CREAS. Não deu certo ali, o cuidador, então, não tem condições de cuidar. Tem que fazer um tratamento, às vezes, esse próprio cuidador. Não tem mais ninguém da família para cuidar desse idoso. Ele está acamado ali. Naquela situação, esse idoso vai para a alta complexidade. Que é as instruções de longa permanência, os asilos. Então, assim. Está em violência? É CREAS. Prevenir, organizar, fortalecer. Para não ocorrer situações de violência. CREAS. Vínculos rompidos. A pessoa não tem mais como ficar na sua família. É o estado. E daí a alta complexidade. E como, por exemplo, se tem alguém, por exemplo, nos assistindo. E passa por uma situação dessa. Ou conhece algo que esteja acontecendo dentro do que você me disse. O que que ela, primeiramente, tem que fazer? Essa pessoa é alguém da família? Algum vizinho? Tanto faz? Tanto faz. Ela pode entrar em contato. Ela pode entrar em contato com a estratégia de saúde da família. Que é quem está mais próximo do bairro. Ela pode entrar em contato com o caso. Comprar a estratégia de saúde da família do PSF. Comprar a estratégia de saúde da família do PSF. PSF. Ela pode ir em qualquer equipamento. Porque a gente encaminha. Vai encaminhar. É, a gente não fecha a porta. Ótimo. Se chega uma pessoa lá. Vamos citar outro caos. Chega uma mulher vítima de violência. Lá no CRAS. O CRAS não trabalha com mulheres vítimas de violência. Porque já existe uma violência. Você vai prevenir. O CRAS trabalha antes da violência acontecer. Nós temos grupos, por exemplo, de empoderamento. Que chama Mulheres em Cena, inclusive. Que é um grupo para mulheres de empoderamento mesmo. De reconhecer os tipos de violações, né? Então, a mulher chegou no CRAS. Vítima de violência. Fez o BO. Tão com a medida protetiva. A gente acolhe essa mulher. A gente faz a escuta, né? E a gente explica pra ela que não é ali o setor. Que ela vai ser acompanhada. E encaminha ela pro CRAS. Que é o setor onde ela vai ser acompanhada. Isso é muito legal saber. E a mesma coisa, o contrário. Se vai uma família lá no CRAS que não tem violação. Que precisa, às vezes, ter acesso a algum benefício. De participar do serviço de convivência. De fazer aí o processo do BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. O CRAS atende essa pessoa e encaminha pro CRAS. Isso é importante, porque a gente, às vezes, a gente quer sair de uma situação, está dentro de uma situação, ou a gente conhece quem está. E muitas vezes a gente ouve que, ah, eu não sei como ajudar ou eu não sei como fazer. Então, às vezes, fica ali no meio do muro, ali, não sabe o que fazer. Tem muitos serviços, né? Em muitas instituições. Então, é o que eu estou falando. Tem o CRAS, tem o CRAS. A gente já fala, ah, eu não sei se eu vou no CRAS, eu vou no CRAS. Mas não precisa. Às vezes, o pessoal liga, fala que quer fazer uma denúncia. Não precisa nem dar o nome, às vezes. Eles ligam, às vezes, mandam e-mail. Já recebi e-mail, e-mail no e-mail do CRAS, que no site da prefeitura tem o e-mail do CRAS, o e-mail dos coordenadores. Eu já recebi e-mail, por exemplo, de pessoas pedindo ajuda, ou falando de tal rua e tal casa, pra gente fazer uma visita, né? Você já recebeu algum e-mail, alguma coisa assim, a própria pessoa pedindo ajuda? A própria pessoa pedindo ajuda? Ah, não me lembro. Eu acho que é mais difícil. A própria pessoa pedindo ajuda é mais difícil. É que quando a própria pessoa vai pedir ajuda, ela já vai no estabelecimento. Quando liga ou manda e-mail, é porque geralmente é pra terceiros. Ligação, sim. Já tem gente, por exemplo, que é deficiente, ou tem algum comprometimento, assim, não consegue. E eles ligam no CRAS e pedem pra gente ir lá fazer uma visita. É isso sim. Sim. Bom, é bacana. Então, assim, mas às vezes, realmente, a gente sabe de casos que precisam de ajuda, que aquela família precisa de ajuda, de qualquer forma. Às vezes, é um membro que precisa de ajuda por causa da família. Às vezes, é a família toda que precisa de ajuda. A própria coordenadora estava me falando que, às vezes, a família, ela nem... Ai, explica isso pras pessoas que eu achei super interessante. Às vezes, nem a própria família entende que ela está precisando de ajuda naquele momento. Existem famílias que estão numa situação tão vulnerável, tão precária mesmo, assim, de exclusão social, de pobreza, de negligência mesmo, que elas nem entendem que aquilo que elas estão vivenciando é uma situação de violência, é uma situação de não direito. Elas não entendem que elas teriam direito a algum benefício, que elas podem ir aos equipamentos públicos, que é direito dela requerer esse serviço. Elas não estão pedindo esmola, ajuda. Não é isso, né? Serviço público de assistência social é direito da população. Então, o CRAS, principalmente, que é o setor de prevenção, a gente não fica só no equipamento esperando que as famílias cheguem até nós. Porque, às vezes, elas não chegam, às vezes, elas estão mergulhadas em tanta exclusão social, mesmo que elas não conseguem sair desse lugar e ir até o CRAS buscar pelo serviço. Então, um dos nossos serviços são serviços preventivos e proativos, né? Chamados de buscativo. A gente busca essas famílias. A gente vai até o território, a gente bate na porta, a gente oferece o serviço, a gente inclui em grupos. É claro que não é todo mundo, né, gente? Não é onipresente. A gente faz o nosso melhor, mas, às vezes, existem famílias que estão aí descobertas ainda, né? Mas o nosso trabalho não é só esperar que as famílias venham requerer os seus direitos. A gente vai até elas também oferecendo. Em Itajubá, por meio dessas famílias, você diria que tem uma aceitação bacana, uma boa aceitação? Do trabalho? Do trabalho? Tem, tem sim. Os territórios vulneráveis, eles entendem o trabalho, né? Às vezes, quem não entende o trabalho da assistência social é quem não está em território vulnerável. As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, que estão em territórios vulneráveis, que têm alguma situação mesmo de exclusão social, seja por financeiro, seja por ser uma minoria, elas entendem o nosso trabalho, respeitam o nosso trabalho. Dificilmente a gente tem problema com o nosso público de atendimento. Dificilmente. Que bom. Bom, meus amores, a gente tem que ir terminando a nossa entrevista. Ah, eu não gosto. Essa é uma parte que eu não gosto. É tão bom estar aqui informando, ajudando a fazer a informação chegar até as pessoas, tanto até as pessoas que precisam, quanto as pessoas que podem ajudar também. É muito interessante. E para saber também, conhecer a nossa cidade. Sim. Porque muitas vezes a gente está tão mergulhado assim em outras coisas, né? Você fala que a gente às vezes não sabe, a gente não conhece a própria cidade, os serviços que ela tem, para quem que ela atende, as necessidades da própria cidade. Sim. Às vezes a gente fica mergulhado só na vida da gente, a gente esquece um pouco de olhar. que na verdade é uma grande comunidade. Sim. Né? Vamos passar os contatos? Sim. É... O telefone do CRAS. O telefone do CRAS. Do Clalelas. É, na verdade assim, existe o site da Prefeitura de Itajubá, né? Você pode ir em secretarias e acessar a Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá vai ter todos os serviços. Olha, que legal. Quem são os responsáveis. Isso tem em todas as secretarias, tá? O site de Itajubá, ele é um site bem atualizado. Ah, é o site da Prefeitura. É o site da Prefeitura, da Prefeitura Municipal de Itajubá. Lá você encontra tudo isso. Mas o telefone do CRAS, a CPT, pode falar? Pode, por favor. É, 3622-5564. E o do outro CRAS é 3692-1860. Não tenho certeza do CRAS. Eu também não tenho. Eu também não sei. Eu acho que é 1860. Mas se eu sair daqui... Eu ia olhar aqui, mas... Eu acho que se eu sair daqui... Deixa eu ver se eu consigo votar. CRAS. Qual que é o nominho mesmo lá? É 3692-1760. É isso? 3692-1760. Chegou. Chegou. 1760. Ok. Mas também, né? Qualquer coisa também pode... Tem no site da Prefeitura. Tem no site. Se você ligar num CRAS e for no outro, também vai te caminhar, vai te passar. É, se você ligar no CRAS, eles passam os demais telefones. É isso. Ótimo. Então, é isso. Site da Prefeitura, né? Secretarias. Tem lá, bem, secretarias. A Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Daí lá, mostra todos os serviços, esses níveis de complexidade que eu expliquei aqui. O responsável por cada setor, o e-mail, o telefone, o horário de atendimento. Tem tudo bem explicadinho. O site é bem completo. Ótimo. Meu amor, eu vou te deixando ir, mas te agradecendo e só vai... Vou fazer igual eu faço com a... Tá, tá gostoso. Eu vou fazer igual eu faço com as agentes do PSF lá em casa. Só pode ir e falar que vai voltar, você vai tomar café, entendeu? Tem isso. Só chamar a gente, bom. É. Muito obrigada. Viu? Por atender nosso pedido, por aceitar o convite. Prazer por nós. A gente que agradece. Até a próxima. Sem você. Meus amores, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, mas amanhã nós estamos de volta. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem ainda não compartilhou, dá pra compartilhar. Compartilha aí. Quem ainda não curtiu a página, curte a página. Já curtiu a página? Já? Não sei. Vou ver. Curte a página. Curte a página que é importante pra gente. Eu tô adorando. Pode deixar. Obrigada. Eu tô gostando que assim, eu ando pedindo e as pessoas realmente eu tô curtindo. Cada dia que eu entro assim, são 50, 30, 40 pessoas a mais. Uma delícia. Tá certo. Super bacana. Obrigada. Viu, meus amores? Continuem apoiando, vendo. Pode mandar elogios, críticas, receita de bolo. Tudo é super bem-vindo aqui, quando a gente faz um carinho, com amor, com boas intenções. Amanhã nós vamos conversar sobre o Janeiro Branco. Como é que foi o Janeiro Branco, que trata da saúde mental. Então, vai estar super bacana o assunto. Todos os dias eu tenho assunto super bacana. Todos os dias eu falo assim, amanhã tá super bacana. Porque todos os dias tem assunto super bacana, certo? Então, não perca amanhã, Itajubá, entrevistas. Até mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.